Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em Tapes, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Após diversas reivindicações por parte da população de Sertão Santana devido às condições da estrada no município, a realidade de ter acesso asfaltado está próxima. No mês em que o município comemora 25 anos de emancipação política, uma empreiteira responsável pelo trabalho começa a colocar o material que antecede a colocação do asfalto. A obra na região já foi interrompida diversas vezes, mas segundo os moradores da cidade em conversa com nossa reportagem, todos estão confiantes de que desta vez a obra seja totalmente asfaltada sem interrupções.